Ela não quer escutar Começa, vamos fazer Aquele esquema Vai ficar só a minha cara aí Não tá muito bom não Tá parecendo Filme da Etiópia Melhorou bastante Melhorou bastante Vem Carminha, vem mandar por trás Livinha Vem a Livinha Aê 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 O que é bonito Vamos lá pra cá Olha o que é Não é o esquema da igreja A ilha é glória A ilha é glória E o louvor E o louvor Santo tu és Ó Deus amor Ó Deus amor A Ilha Glória A Ilha Glória E o louvor Santo Tu és Ó Deus de amor A Ilha Glória E o louvor Santo Tu és Ó Deus de amor Majestoso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Príncipe da paz Jesus Jesus Seja adorado Seja adorado Jesus Jesus Seja exaltado Seja exaltado Não há outro Igual a Ti Não há outro Além de Ti Meu louvor Pertence a Ti Eternamente Amém Amém Amém